Música 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 Am si eu faça mic, am ofes que pare de lacu, Ia-te cu noroc, um bravo. Am um grande, am si eu faça mic, am ofes que pare de lacu, Ia-te cu noroc, um bravo. Am um grande, am ramos. Am um grande, am... Vem meu, net, am I Who I... Am ramos, o bravo. Am Rosez, very nice to see you, Ia-te cu noroc, um bravo. A avea raza de soane, onde está o braço deste vale. E com humilde e frumoasão, não é o sértejo em sânântoas. E vem! E somente em desespero de nós frio. E assim vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Amém. 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 Amém.